Bom dia pescumantes, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de nossa série de joguinhos aleatórios e dessa vez trazendo um jogo que eu queria trazer há muito tempo, desde que eu comecei a ouvir falar sobre ele que é Fears to Phantom, Home Alone que é basicamente o episódio 1 de Fears to Phantom, que é uma sériezinha de jogos de terror que ficou bem famosa há uns tempos no YouTube e eu acabei nunca, tipo, fui atrás de jogar e agora está sendo a minha primeira vez eu já ouvi falar sobre esse jogo, mas eu nunca realmente assisti ninguém jogar então essa aqui vai ser a minha primeira experiência com vocês e bom, já sabe, você gosta de estar sério que quando a gente vai trazer mais vídeos dela ou jogos completamente diferentes, já deixe seu like e que me motiva a gente vai trazer mais vídeos Lembrando, pescumantes, pescumantes de verdade, está sempre inscrito e se não é ativo Se você não faz vídeos, você entra toda segunda, terça, quinta e sexta, às dez de manhã É, dessa vez eu lembrei Então, beleza, bora aqui, Episodes Um horror episódio do Fears to Phantom, eu não sei o que é Fandom O Fears to Phantom é um jogo de terror psicológico e episódico onde cada episódio se desdobra em uma curta história narrada pela pessoa que sobreviveu Você vai jogar o episódio 1, e mais episódios vão vir em breve no caso já tem três episódios, só que os outros são pagos Tempo de jogatina de cada episódio é 20 minutos, então bora, Home Alone Ansioso já? E... Fears to Phantom, episódio 1, Home Alone Julho de 12 É, 12 de Julho de 12 é fã Eu não queria colocar isso no Reddit só para ser chamado de uma peça de ficção Eu nem mesmo sei por onde começar Me desculpa pelas minhas péssimas habilidades de contar a minha história Na verdade, eles fazem o esquema de tipo, alguém vem e conta uma história para eles e eles adaptam isso para o jogo Eu acho que foi só, foi... Eu não estava prestar atenção, porra Eu fui olhar para a câmera Eu estava no meio do verão, era no meio do verão Meus pais tinham me deixado no fim de semana para uma viagem de trabalho O que significava que eu estava por conta própria pelo fim de semana Também eu sentia que... Eu... Eu sinto... Ah, também eu sinto que eu devia mencionar que minha rotina de sono era realmente confusa nessa época Então eu... Eu... Eu poderia acabar dormindo e acordando a qualquer hora do dia E eu não consegui ler a última frase Fiquei um pouco triste Eita Nossa, que sensibilidade boa Calma Meu Deus, apertei S, que abriu isso Você precisa de alguma coisa, é... É... Tenha certeza de verificar as... Verificar a lista na porta antes de abrir Meu Deus, que som chato É... Olhe através do... The blinds? Puta, não sei o que é blinds É... Tome cuidado, docinho É... Claro, mãe É... Papai e eu vamos estar de volta... É... No... Domingo... É... Domingo pelo começo da noite É... Por que você está sendo tão paranoica, mãe? Mãe, eu já tenho catorze... Ah, claro, catorze de porra Já... Tá trabalhando sozinho Fazendo a própria empresa Eu acho que eu vou tomar um cochilo Provavelmente eu vou pedir algumas pizzas, sim É mensagem da mãe, né? Agora é mensagem de Maison Ó... Caralho, dora É... 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 Não sei o que é house Ah, dá pra eu ver pra cima Porra, calma É... Espera... Quando vocês vão estar de volta Eu e o papai vão estar de volta na segunda Querida Eu não te disse isso ontem? Legal É... Quer dizer Se você conseguirem Aquele desconto Eu posso convidar o Maison e o Josh Pra uma festa... É... A noite? Pra... Pra... Pra passar a noite Pra trabalho de... Da escola? É claro que você pode Me liga se precisar de alguma coisa Caralho, que soncha Certifique-se de checar se... Ah, tá É o que a gente já leu Tá... É... Vamos ver o Maison É... Opa... Opa... Você está vindo... Você está indo pra... Indo a Jessica amanhã? Ah... Sim... Eu ouvi que o Josh também vai vir A... É... WB... Puta... Essas gírias... Eu não conheço Só conheço o I don't know Né... Eu não sei... O que está de errado? Você não vai... Não quer... Weren't you... Você não ia ver ela ontem? Ela não apareceu É como se ela nem... Como se eu nem mesmo importasse pra ela Você se importa A menos que você multiplique esse mesmo Na velocidade da luz ao quadrado, hein? É... Então... Essa energia... Meu Deus... É uma conversa muito... Foda-se Eu acho que eu... Sou o Energi então É... House Sham Que pena... Ah... House Sham... Tá... Nossa... Que jeito... Desgraçado escrever Que pena... É... Uma merda... Eu esqueci completamente... O que eu ia fazer... Eu mesmo... Eu também... É... Meus pais estão fora... Essa noite... Então... Você gostaria de vir? Nós podemos jogar Mario Kart também É... Eu... Te aviso... Ok... Chama o Josh também... Eu não posso prometer, cara... Eu posso ter... Eu posso ter... Acabar tendo plano... Muskanat... Tá... Ok... Eu sou... Um menino ou uma menina? Isso é dito? Ah... Antes eu achava que eu era uma menina... Não sei... Pela forma que ela tava falando... Mas... Talvez seja um menino... Ah... Ah... Bom... Não importa... Meu Deus... Desliga essa porra... Nossa... Tô ficando louco... Ok... Apertei pra... É... Espaço pra levantar... Eu acordo por volta das oito... E eu não consegui ler o resto... Porque eu tava... Processando esse trauma... Que eu tava tendo... Espaço pra levantar... Você simplesmente... Ah tá... Melhorou um pouquinho... Não tá meio baixo né... Caralho... Tudo bem querido? Meu Deus... Dá pra fazer mais alguma coisa? Não... Ok... Dá pra correr? Dá... Ufa... É isso que eu gosto... Jogo bom né... Cara chato né... Já começa a crítica... Tá... O que eu tenho que fazer só? Deu um raio? Você tem que tirar o óculos... Que eu não tô enxergando nada já... Ah... Tá... Oh... Ah... Eu tô estudando? Ah não... Sou um homem... Tá... Eu... Devia ter feito... Trabalho pra casa essa noite... Mas eu não consegui ler... Eu realmente devia ter feito... Trabalho pra casa... Como eu disse no começo... Mas eu precisei comer alguma coisa... Ah tá... Falou sobre comer... Caralho... Mas nem deu tempo né... Me passou uma água preta aí hein... Tá... Então tem que fazer alguma coisa pra eu comer... Aqui a cozinha... Caralho... Que som... Opa... Três mensagens novas na mamãe... É... Aperte ESC pra ler as mensagens... Tá... Ahn... É... Não precisa pedir nada... Eu já fiz o... Já te fiz lasanha essa manhã... Olha na geladeira... Tá... Sempre agachar... Uh... Dá pra... Ah... Dá pra agachar no contra também... Tá... Se o jogo tá me ensinando isso... É porque alguma coisa vai acontecer aqui hein... Hum... SUS hein... Beleza... Se for eu vi um jumpscare do nada... Eu vou ficar tão triste... É... Não me pergunte por quê... Mas eu fui até o quarto dos meus pais... Não me pergunte mal... Dá pra ligar a luz? Caralho... Que porra de sons são esses... Que porra... É essa... Dá pra eu escrever? Help... There is... A scary man... Outside... The house... Envia... Ai... Fudeu... Tá... Bom... Easter Egg 1 encontrado... Cadê a porta? Ah... Pfff... Faz sentido... Tá... Será que o cara ainda tá me olhando por aqui? Tá... Bom... Bom... Se tiver eu não vou conseguir enxergar mesmo... Tá... Bom... Ai... Essa trilha sonora é desgraçada... Bom... Ela falou pra olhar na geladeira, né? Hum... 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 Nossa, que bonitinho... Eu adoro essa estética VHS... Lasanha... Comida estava fria... É... Hum... Oh, fechar a geladeira, né? Gastando energia à toa aqui. Ai, ai, nada como mais um dia da minha bela vida. Como é que eu sei que tá pronto? A fomida é foda. A comida estava esquentando. Não consigo abrir a porta aqui. Que da hora. Não vou olhar, não. Mas que da hora. Ah, já terminou. A comida estava boa e quente. E eu gostei de assistir TV enquanto eu comia. Só garantir, né? Tá. O carro parou ali na frente ou impressão minha? Bom, com certeza não tem um stalker aqui. Não precisa me preocupar. Bom que eu posso... Como é que eu como? Eu gosto de assistir comer é foda. Eu gosto de assistir TV enquanto eu como. Ah, eu tenho que ligar a TV, tá. Que delicinha, hein? Hum, que programa da hora. Nossa, essa parte que o cara morre. Porra, que foda. Eu tô assistindo quando eu apareceu. Eita porra. Onde o filme que eu tô assistindo? Eu já estava assistindo com muito sono quando... Oh, caralho. O cara saindo do... Debaixo da água. Já estava assistindo com muito sono quando eu terminei. Eita porra. O que é isso? É Jason. Sexta-feira 13. Nossa, altos gráficos, pelo menos. O que será que acontece no filme? Vamos ver. Ah. Opa. Que porra é essa? Se for ter um cara pra entrar na minha casa... Calma aí. Deixa eu pelo menos terminar de ver isso aqui. Ah, tá. Foda. Bom. Será que tinha um cara me olhando enquanto eu... Eu arremesso isso... Não, não vou fazer isso, porra. Vou fazer isso na louça, pelo menos. Ser educado, né? No mínimo. Tá. Vamos botar isso na pia. Eu lembrei que eu tinha que terminar meu dever de casa. É verdade. Eu recebi a mensagem do Mason. Nós vamos... Ah, nós vamos ter que ir resolver um chamado. Acabou de acontecer. Mas você vai poder vir pra Jessica amanhã. Ok. Me deixe responder, viu? Apareceu o ser de crotch. Já falei. Vixe, fodeu. Eu queria tanto olhar em volta. É, agora é um problema. É, agora realmente é um problema. Porque eu lembro que eu tinha fechado. O que acontece no começo se eu tivesse saído pra ver o que tava rolando? Será que eu consigo ver o cara no quarto dos meus pais pela janela? Imagina que foda que ia ser. Pô, mas é uma ambientação muito bem feita, né, velho? Tipo, eu posso vir pra fora e com certeza não precisa. Não pode eu poder vir na rua. Não posso ir além disso, né? Tá. Tem como dar zoom? Eu não lembro se eu... Não, não tem. Eu posso ir na parte da frente da minha casa. Tá bom. Ah, eu esqueci que dá pra correr um pouquinho. Ah, não vai ter um cara dentro da minha casa. Tô triste já. Ele tá abrindo as portas. Eu tô ouvindo porta abrir. Eu acho que eu não deveria estar ouvindo portas abrirem. Bom, pelo menos eu não tenho que mais se preocupar com o lado de fora, já que ele tá do lado de dentro, né, teoricamente. Ô, caralho, eu sempre me assusto com isso. Sobe, menina, meu Deus. Caralho, ela deslizou pra baixo. Aquela porta aberta foi eu que deixei. É, eu sinto muito... Eu sinto... Miles vai... Ah, eu sinto muito... O quê? É, eu sinto muito. Miles vai nos... Vai... Nossa, o quê? Eu não entendi nada. Alguma coisa aí que eles falaram. Que... Não sei. Bom, não importa muito também, né. Tá, onde esse cara pode ter se escondido? Ah, eu tenho que fazer uma missão, né. Medo. Imagina o cara tá aqui no meu armário. Que doido que é ser. Eu sinto que eu não preciso, mas eu quero olhar o quarto dos meus pais. Eu sinto que ele tá aqui. Bom. E continue aí se ele tiver. Porque eu não tô afim de tomar um jumpsquera agora não, tá ligado? Nossa, mano, sensibilidade às vezes dá um puxão na minha visão. Bom, fazer trabalho, né. Tem que ser responsável. Nossa, meia-noite e trinta e oito. Ah, não, pera. É, meia-noite e trinta e oito. Eu terminei o dever de casa em algumas horas. Tá. Nossa, que bonita a noite. Caraca. Bom. Dois mensagens de texto da mamãe. É, não fique acordado até tarde, criança. É, eu não deveria... Eu não gostaria de ter que ouvir isso da senhora Paula dessa vez. Me ajude, mãe, eu vou morrer. Legal que no andar de cima, eu mal consigo ver se vai aparecer alguma coisa. Bom. Eu devo ir dormir ou... Parece mais claro o quarto dos meus pais durante a noite do que estava durante o dia. Que incrível. Bom. Vamos dormir então, né. Obedecer. P. Vai falar que eu ouvi um barulho aqui agora. Uma e dezesseis da manhã. Eita. Eu acordei... Ah, eu levantei pra pegar um pouco de água. Caralho, essa visão. Realmente parece que eu tô gravando. Isso é o som do relógio ou alguém andando pela minha casa? Quem anda pela casa, a casa do Luiz desligada. Vai ser psicopatia. Eu não teria essa coragem. Vem. Vem. Sempre bom ouvir. Nossa, tá cada vez mais claro esse corpo. Vamos ver se tem alguma coisa ali. É, não. Ok. Ainda bem. Por que a música tá aumentando? Tô começando a ficar preocupado. Alguém apareceu? Não. Ainda bem. Ah, então parece que tá tudo bem. Vou pegar um pouquinho de água. Onde? Tem filtro aqui? Vamos acender a luz, não quer não, né? Tá bom. Espera, vou pegar a água da onda. Deixa eu ver. Ai, caralho, que susto. Água... G pra atirar. Será que eu posso atirar se eu ver alguém aqui dentro? É, botão direito pra beber. Glú. Nossa, parece que tá vazia a garrafa. Beber mais? Sempre bom se hidratar. Ah, agora eu tô vendo água ali. Delícia. Caralho, que susto, porra. Às vezes vem um efeito sonoro do nada. Tá, aparentemente é impossível terminar essa... Ah, não sei. Não dá pra pôr de volta? Espera aí, eu tenho que tomar contato. Vamos botar aí de volta. G. Porra. Vou ter que jogar fora mesmo. Tá, tem. Pronto. Agora eu posso ir voltar pra minha cama, né? Minha belíssima cama. Para, efeito sonoro. Tá acontecendo nada. Tamo tranquilo, velho. Não vai ter jumpscare. Esse jogo não é desse nível. Vou fingir que eu não ouvi esse som. Hum. Hum. Essa bia... Nossa, eu ia olhar. É... Miles. Quem é esse na porta? É... You there. Você aí. Hum? Ah, Miles é meu nome. Eu sou Miles, tá. Então calma, deixa eu ler primeiro essa mensagem aqui. Ah, é que ele falou que ia só poder... Que eles iam se ver na Jessica. Aí eles pediam desculpa que eu só ia poder ver ele amanhã. E pra não esquecer... É... Deles também. E aí eu falo, ah, beleza. Eu provavelmente só vou dormir até lá, então. E... Eu queria muito entender como é que minha mãe tem essa foto. Miles, quem é esse na porta? Tá. Eu tenho que ir lá verificar. IDK. Não dá. You there. Você... É você aí? Tá, mas... Onde que ele viu? Onde que ela viu isso? Ah, eu vou ter que verificar, né? Lógico. 4.7.3, não é? É... Paula me enviou. Ela disse que ele tem ficado parado ali de forma meio assustadora. Nós estamos ligando pra polícia. Você, criança, tranque todas as portas e se esconda. Não responda a porta. Não importa o quê. Caralho, que susto. Porra. Como é que tranca a porta? Tá bom. Vamos obedecer a mamãe. Como é que eu faço pra trancar? Eu não sei. Então, eu vou deixar só as portas como elas estavam já. E... Me esconder em meu quarteto. Ô, caralho. Não dá pra ver ele daqui. Bom. Agora é rezar, né? Ah, pra me esconder. Que da hora. A porra. Mas, imagina, mano. Você nessa situação, tipo, meio da noite, você sozinho. Você descobre que tem um cara, realmente, na sua casa. Nossa. Eu? Porra. Ele quebrou a janela, aliás. E tocou a campainha. Incrível. Nossa, meu. Não saía por nada. Agora é esperar, né? Até ver o que acontece. Nossa, sensibilidade. Quando ele tá nos lugares, é mó estranha. É diferente quando ele tá em pé. A Paula está... Você consegue ouvi-la? É a Paula na porta. Eu sinto muito, querido. Tudo vai ficar bem. Tá bom? Sério? Quem é ele? Ah, então... Deixa eu... Mas aqui eu ouvi o som de janela quebrando. Calma, Paula. Aí vai o cara desmaia a Paula. Ai! Sai, cara! Nossa, que susto, porra. O jogo fechou. Aparentemente... Não, era por ter morrido. Ah, pera. Como é que começa do zero? Nossa, isso vai demorar. Tá, beleza. Agora vamos ver. Tô naquela parte de novo. Então era como a gente vai quebrar a janela. Quebrou a janela. Era óbvio que eu não devia ter atendido, né? Porra, o cara tinha entrado na minha casa. Não consigo falar nada? Porra. Window. Broke. Help. He's here. No. Don't. Pô, o jogo não vai me fazer de idiota. Eu ouvi a janela quebrar. Beleza, então. Mano, no stealth, vai? Não dá pra quebrar a janela e pedir ajuda? Vou morrer já já. Vou morrer já já. Agora eu me escondo de novo, né? Porque eu não sou imbecil. Sério que o cara não vai falar nada. Nada estranho aconteceu, né? Não, beleza, então. Infelizmente não existiu o final... Ah, não. Agora a polícia chegou. Ah, porra, é óbvio. Ah, game by rail. Ah, sobrevivente. Ganhei uma conquista. Caralho, sabia. Porra, não fazia sentido não ter um final que eu sobreviu. Caralho, imagina o terror, cara. Quando você acorda no meio da noite, você até acha, ah, não, tá tudo bem. Você vai descer e o cara abre a porta. Tipo, se eu for uma porta da sua casa abrindo. Você vê, nossa, mano, pra não gritar e conseguir manter o silêncio e voltar pra seu esconderijo. Mano, mas tem que ter uma capacidade cardíaca que eu não teria, cara. Nossa, eu desmaiaria de susto. Eu tenho uma conquista a mais que alertar, alto, alertar NPCs. Só 13% conseguiu. Ah, não vou atrás da conquistão. Mas, bom, isso foi Fierce to Phantom Home Alone. Espero que tenham gostado. Se gostou, como eu disse no começo, deixe seu like. Muita gente vai continuar trazendo mais vídeos desse tipo de jogo. Hoje também pode ser jogos completamente diferentes. Aí vai de vocês. Lembrando que é pessoalmente que é pessoalmente de verdade. Tá sempre inscrito, sininho ativo. Se não perde os vídeos aí, toda segunda, terça, quinta e sexta, às dez da manhã. E vai conferir os vídeos que eu estou aparecendo pra vocês. Tenho certeza que um deles vai gostar. É isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço no coração e tchau! E muito obrigado, Dendo Lion, por ser membro do canal.